A polícia militar recebeu um chamado onde no Jardim Paulino a solicitante relatou aos policiais que sua residência havia sido furtada. Vários objetos foram subtraídos do interior da mesma. De posse dessas informações, a Rádio Patrulha, com apoio da Rotam, se deslocou em um dormitório no Jardim Pio 12, na rua 16 de Março, onde foi encontrado parte dos objetos furtados. Com a prisão dos dois autores, também foi recuperado o restante dos objetos em uma casa no Jardim Paulino. Também foi presa uma outra pessoa envolvida que já havia comprado uns produtos desse furto. A polícia militar, com o apoio da Rotam, acabou prendendo três elementos que furtaram dois botijões de gás, várias peças de roupa, um celular e um DVD. Os mesmos foram encaminhados aqui para a 16ª subdivisão policial. Fomos atender uma situação de furto no Jardim Paulino e recebemos informações dos populares ali, que havia sido o tal de Juninho Bombeiro e esse Laércio que havia praticado o furto. Saímos em patrulhamento no Jardim Paulino, conseguimos êxodo em localizar os mesmos, o qual confessaram o furto e onde tinham entregado os objetos. Com a prisão desses primeiros dois elementos, a polícia militar também solicitou a ajuda da Rotam para estar capturando esse terceiro elemento e mais objetos. Exatamente. Já visto o local lá, é um local meio tumultuado, né? E nós já estávamos com dois elementos presos na nossa viatura. Pedimos apoio da Rotam, o qual está sempre aí pronta para nos atender, né? Nos apoia a nós, ao qual chegamos no local, conseguimos êxodo aí, empreender mais uma pessoa por receptação. Todos os produtos recuperados? Exatamente. Todos os produtos da casa furtado foram recuperados. Um grande trabalho em equipe, soldado? Exatamente. E agradecendo aí a população aí que contribuiu, dando as informações aí quanto às pessoas que praticaram o furto. Tenente Aníbal, da Rotam, destacou o trabalho da viatura do Lar Paraná. Dessa vez foi o trabalho da nossa viatura do Lar Paraná, composto pelo soldado Roserval e pelo soldado Ireni, né? Que através de uma solicitação de uma pessoa que teria de ter sua residência furtada, localizaram dois indivíduos que teriam trocado dois botijões de gás em um local conhecido por venda de drogas, né? E depois guardado o restante dos objetos em outra residência, que foram localizados pela equipe. Nós prestamos apoio encaminhando o material e o pessoal prendido. Vários trabalhos foram feitos, várias residências também foram visitadas para chegar à autoria dos três elementos, na prisão dos três elementos e também na recuperação desses produtos. Exatamente. O ponto fundamental foi a prisão dos indivíduos pela nossa equipe do Lar Paraná. Então, através da prisão deles, nós conseguimos localizar os locais onde teriam vendido parte dos objetos e onde teriam escondido o restante dos objetos. Inclusive, nas primeiras prisões, esses elementos acabaram não contando onde estavam esses produtos? É, na primeira prisão, nós não informaram de princípio, né? Aí, através de questionamentos ali, eles caem em contradição, né? Aí, conseguimos chegar até o local onde teriam vendido dois botijões de gás. Aí, posteriormente, eles informaram onde teriam guardado o restante dos objetos. Fomos até a residência e conseguimos localizar. Quais os procedimentos agora? Agora, as duas pessoas vão ser autuadas por flagrante por furto, né? E uma terceira pessoa, um senhor de idade, vai ser autuado por receptação. A Rotam, a Polícia Militar, continua realizando várias abordagens e patrulhamentos em todas as ruas da nossa cidade? Exatamente. Já é a segunda vez que nós estamos aqui na delegacia. Ainda bem, né? Porque nós estamos realizando um trabalho bom aí. A nossa equipe lá, empenhada, conseguiu localizar, correu atrás e conseguiu localizar os objetos, deixando mais um cidadão satisfeito com o trabalho da polícia. Tenente, a equipe está de parabéns. Obrigado. A Polícia Militar agradece. E quem ganha com isso, sempre a população. A Polícia Militar agradece.